Vai tomar no orifício anal Sinceramente, chega, já deu Minha paciência com esses caras já tá igual o Mundial do Palmeiras Não existe Vai ser ruim assim lá na casa do caralho É muita incompetência pra apenas 11 jogadores Se eu sou incompetente assim no meu trampo No outro dia tô despedido catando latinha pra sobreviver Enquanto os cara ganha 500 conto por mês Pra não conseguir sequer uma vitória diante do Bahia Parabéns O que esperar desses caras? Isso mesmo, mas nada Se bem que fica até difícil de cobrá-los Até porque nosso presidente é tão ruim Que deveria estar fazendo companhia pro Lula no xadrez Ao invés de estar afundando o maior clube do Brasil Em relação ao jogo Acho que o melhor que faço é nem comentar antes que eu fique Mais estressado e corra o sério risco de ou ter um ataque do coração Ou ser processado por excesso de xingamento Ou seja, o jogo foi uma verdadeira bosta Na verdade esse ano foi uma bosta Com apenas 5 meses conseguimos a proeza de ser eliminado em tudo Graças a Deus o campeonato brasileiro não tem eliminação Mas infelizmente tem rebaixamento E como eu venho dizendo Já não duvido mais da capacidade desses caras de fazer merda Até quando vamos suportar esse time que só amarela Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a tacar fogo nos carro Por favor me ensina a não passar raiva Então é isso Não tem muito o que falar Essa é uma realidade Que só vai mudar quando mudar presidente, diretoria e a porra toda Ou quando os jogadores tiveram vontade de jogar bola E basicamente foi isso que infelizmente aconteceu E vou ficando por aqui Partiu tacar fogo nos automóveis Adeus Partiu tacar fogo nos caras